A gente está aqui com o Matheus Santos do primeiro ano A. Matheus começou com uma nova moda aqui no primeiro ano, que é produzir livros próprios. Essa produção acontece durante os momentos de oficina livre, em que as professoras deixam os alunos exercitarem a criatividade como quiserem. Matheus, como é que você teve essa ideia? É, eu gostaria que eu fizesse uns livros, sabe, só. Aí eu quis fazer com meus amigos. E quem faz com você? Quem são seus amigos? Lucas e João Marcelo. Vem cá, Lucas e João Marcelo. Quanto tempo vocês demoraram para fazer os três livros? Três dias de oficina. Três dias de oficina? Cada dia foi para um livro? Uhum. E por enquanto tem só desenho, né, Matheus? Não, agora a gente está... Já está escrito? É, tudo que a gente faz tem escrito, ó. E vocês dividem a função ou todo mundo faz tudo? Ah, eu desenho, ele colore, ele colore e também algo... Às vezes a gente escreve. Outra coisa que eu fiquei sabendo, vocês fazem com papel reutilizado, não é? É. Vocês que tiveram essa ideia? Sim. Sim, todo mundo aqui. Por quê? Porque a gente... Para reciclar. Reciclar, reutilizar e reduzir. E vocês pretendem fazer mais livros? É, a gente só vai parar quando a gente sai do primeiro ano A e ir para o segundo ano. E vai parar por quê? No segundo ano não vai continuar, não? Não, porque a gente acha que não vai ter oficina livre para continuar o que a gente está fazendo, para fazer lá. Mas se tivesse, eu ia ficar feliz? Aham. E por que vocês não fazem em casa? Vocês gostam de fazer junto, né? É, a gente não gosta de... É porque a gente gosta de fazer junto. É porque senão fica muito difícil para uma pessoa fazer muitas coisas. Ju, e qual é a sua opinião sobre essa iniciativa dos seus alunos? Olha, eu achei muito interessante porque começou durante uma oficina na sala e eles me pediram para escrever um livro. Eu deixei, dei asas à imaginação deles e eles pediram para reaproveitar o papel, porque nós estamos trabalhando com sustentabilidade. Então, eu achei interessante que foi um conteúdo aliado ao outro. Então, por enquanto, meu papel é muito de incentivar e dar o apoio. Deixei realmente que as coisas acontecessem normalmente. E, numa segunda etapa, eu combinei com eles, que agora nós vamos fazer a revisão dos textos dos livros. Né, gente? Já tem outros alunos produzindo também? Luizito gosta muito de fazer, o Antônio Henrique também gosta de participar, Tomás. Quer dizer, eu achei interessante porque foi uma coisinha que começou pequena e que, aos pouquinhos, assim, está, digamos assim, contaminando os meninos. Mas a iniciativa mesma foi desses três aqui. Eu só dei asas e vou colaborar com eles da melhor forma possível.